Tirem os mineiros da sala porque parece que Goiás realmente conquistou o título de estado com o melhor queijo do Brasil. Não acredita? Então se liga no vídeo. Meu nome é Davi Galvão, jornalista do Portal Vocês aqui da redação de Anápolis e fica até o final para entender o porquê disso. Trazendo orgulho e representando Goiás no cenário mundial, a empresa de queijos artesanais Bendito Queijo conquistou as medalhas de prata e bronze pela terceira vez consecutiva no terceiro Mundial de Queijo do Brasil ocorrido neste mês de abril em São Paulo. Oriunda de uma pequena propriedade rural no município de Piracanjuba, região central do estado de Goiás, as peças com o exterior duro, porém extremamente cremosas por dentro, conquistaram o segundo lugar na maturação por 30 dias e o terceiro na de 45 dias. Criada há apenas 7 anos, a Bendito Queijo já desponta como uma das maiores promessas do estado e também do país. Em entrevista, Fabiano Dias Martins, queijeiro e cabeça das operações, me explicou que a receita premiada vem de uma origem familiar e bastante nostálgica. Ele afirmou que aprendeu a arte do preparo dos queijos seguindo o exemplo da mãe, que sempre fazia para ele durante a infância. Com alguns aprimoramentos e técnicas que aprendeu no exterior, conseguiu cravar uma combinação de ouro que conquistou os jurados. Com leite cru e massa mole curado por fora, mas macio e cremoso por dentro, o queijo não leva qualquer tipo de conservante, apenas leite, coalho e sal. Ele ainda afirmou que ter um queijo premiado faz a peça ter destaque no empório e na divulgação, o que agrega muito valor e com certeza é um grande diferencial. Fabiano ainda destacou o quão significativa a premiação é, não só para ele, mas para todos os queijeiros de Goiás. Mas agora, seja sincero, fala se não deu água na boca vendo esse vídeo. Gostou do vídeo? Tem muito mais no nosso canal no YouTube e no site e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este e até a próxima!